O meu muro, não tem que ir de hora E tu só vai pensar, não é na cabeça E saca este muro, para essa que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, deixa o futuro, para essa que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Vamos dançar, oi, 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 oi Seja morena vem ao meu lado, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, deixa o futuro, oi, 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 oi